Oi gente, fiz também agora um salpicão, salpicão bem molhadinho, amanhã eu coloco um pouquinho de maionese e a batata palha depois por cima, né? Gente, tá muito bem temperadinho, ralei uma cenoura, coloquei, agora eu coloquei esse plástico filme por cima e depois eu vou transportar. Minha pia tá um pouco apertada porque mexendo com as coisas aqui não é muita coisa que a gente vai ocupando. Agora já coloquei o pernil para assar, muito bem temperado também e assim ele vai ficar bem gostoso para amanhã, na hora do almoço. E frio também para carregar no transporte, né? Gente, que legal. A batata palha aqui, nossa, vai ficar muito bom. Bom Natal a todos!